Já está disponível o cartão de confirmação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA. Basta que o candidato entre na página do participante no site do INEP. As provas vão ser aplicadas no dia 25 de agosto em 611 municípios. A avaliação é destinada a quem não concluiu o ensino fundamental ou médio na idade adequada. Diretores de escolas públicas já podem enviar os melhores textos e documentários produzidos por estudantes para a 6ª Olimpíada da Língua Portuguesa. O tema deste ano é o lugar onde vivo. O material deve ser enviado para o site www.escrevendofuturo.org.br até o dia 19 de agosto. Mais de 42 mil escolas participam desta competição.